o meu deus do céu quanta gente bonita olha todo mundo aí para assistir a claudinha assistiu que emoção fica aí galera porque aqui só tem delícia olá amizade linda e aí tá tudo joinha com você olha que claudinha passando hoje pelo canal com uma receita maravilhosa hoje eu trouxe um bolo de cenoura americano ele é sem glúten sem leite sem lactose um sabor irresistível convido você a ficar até o final do vídeo acompanhar que o passo a passo da receita então vem 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 comigo e recupere o fazer de comer aqui com a claudinha olê vamos ao preparo da nossa receita em primeiro lugar coloque seu forno para prequecer em 180 graus aí pessoal eu peguei aqui ó peguei um bom uma bacia uma vasilha adicionei quatro ovos inteiros esse bolo não tem como substituir os ovos então vou bater os ovos esse bolo aqui como ele é um bolo de cenoura americano a gente não se bate no liquidificador tá bom então a gente vai fazer aqui ó então eu vou acrescentar aqui eu tenho 250 ml de açúcar essa açúcar aqui é mascavo aí ó eu coloquei também uma pitadinha de sal aí pessoal na descrição do vídeo vou deixar lá o peso lá em gramas então ó ovos o açúcar o sal aqui ó eu tenho 125 ml de óleo eu usei óleo de coco aquele que é sem sabor aí você usa o óleo da sua preferência vou misturar ele vai ficar assim um bolinho mais escurinho tá mas é assim mesmo ó pessoal aí a cenoura eu vou pegar aqui ó eu ralei e aqui vai ter duas xícaras de a cenoura 500 ml de cenoura raladinha aí eu vou despejar aqui tem mais ou menos 260 gramas de cenoura raladinha e aí vou misturar muito bem e aí e aí ó vou reservar aí aqui ó no outro bol eu vou fazer aqui o mix das farinhas sem glúten aqui eu tenho 250 ml equivalente a 110 gramas de farinha de aveia sem glúten aqui ó mais 125 ml de polvilho doce aí eu coloquei aqui equivalente a 65 gramas mais 125 ml de farinha de arroz que é igual a 73 gramas e vou colocar também uma colher de sopa de fermento químico ó bem cheinha ó meio que transbordando assim mesmo vou colocar aqui aí eu vou misturar aí pessoal eu vou colocar uma colher de sopa de canela em pó se você quiser colocar outras especiarias como cravo gengibre aí ó vai do seu gosto eu gosto só da canela cravo também eu gosto mas eu só tenho cravo em uns cravinho mesmo eu não tenho ele em pó então eu não vou colocar e aqui ó eu tenho 70 gramas equivalente a 120 ml de nozes ó picadinho assim grosso grosseiramente ó e vou despejar aqui também na massa aqui e aí vou misturar tudo tudo misturadinho e vou agora misturar vem aqui com o líquido coloco junto aqui e vou misturar tudo até ficar bem homogêneo já mostrei para vocês aí pessoal vou misturar bem ó é um bolo super fácil de fazer e é uma delícia é um bolo assim diferente né do que a gente está acostumado com o bolo de cenoura tradicional aquele que vai o chocolate por cima ó tá vendo é só ir misturando um bolo assim mais encorpado ó dá a impressão que é integral né por causa da cor mas é por causa do açúcar ó misturou tudo e aí ó eu peguei aqui uma forma dessa de orifício ao meio ela tem 20 cm de diâmetro por 9 de profundidade um tem com óleo vegetal e polverei aqui um pouquinho seco ralado mas pode ser a farinha de arroz também aí vou despejar aqui ó vamos rapa tudo moçada pessoal esse barulho aí é do ventilador porque aqui tá um calor calor tá demais aí esse barulho aí é o ventilador pronto aí aquela batidinha básica e partir o forno pré-aquecido em 180 graus vamos lá simbora pessoal que eu tô fazendo a cobertura aqui eu coloquei 200 ml de leite de coco mais 200 ml de água filtrada mais duas colheres de sopa de amido de milho a colher de medida essa aqui ó colher de cozinha e mais duas colheres de sopa de açúcar ou zeu demerara ou zeu demerara uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de essência de laranja porque pessoal a cobertura lá dos americanos é com aquele creme cheese então tem quem também coloca o iogurte natural mas como eu quero fazer sem glúten sem leite sem lactose então eu adaptei esse essa cobertura aqui tá bom e aí agora misture bem reserva e de preferência já esteja com o bolo já assado desinformado aí você vai jogar essa cobertura para tudo amizade linda olha o nosso bolo assou em 40 minutos aí agora eu vou pegar aquela cobertura e vou colocar aí por cima olha 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 e aí tô ficando com água na boca eu estou ó tô louquinha para provar viram só que bolo mais simples de fazer tão cheiroso pessoal aí eu venho aqui com umas nozes ó e vou colocar aqui ó para fazer uma decoração para tirar foto fica bem lindo ó que primeiro diz que a gente come com os olhos ó primeiro a gente admira né para depois querer comer né então ó e aí estão admirados com essa belezura aqui diga aí para mim olha um aroma tão especial aqui de laranja acho que deu né de nozes aqui ó é isso aí pessoal vou bater a foto e já volto aí para fazer a degustação olha isto amizade linda que bolo mais lindo agora vou cortar aqui um pedaço e aí e aí e aí e aí e aí olha isto olha olha que bolo lindo e cheiroso e aí e aí e aí e aí tá com água na boca tá vai querer um aviãozinho a clandinha dá para você o olho né então para você vamos lá vamos ver estou curiosa para saber o sabor o rosto e aí e aí e aí Ai, que sabor. Nossa, pessoal. Olha. Mais um pouquinho, vamos ver. Vamos ver de novo, vamos? Vai, abre, abre, abre. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso, muito gostoso. Olha os pedacinhos da cenoura, ó. Que show. Pessoal, ficou uma delícia. Recomendo aí essa receitinha aí pra você. Nossa, surpreenda o seu paladar e das pessoas que você ama. Faz aí que vai ser sucesso garantido, hein? Nossa, que espetáculo. Ficou assim. Bem docinho, gostoso. Aí você sente, assim, o gostinho da cenoura, da canela. Sabe aquele... Quando você quer um carinho, você recebe aquele carinho? É aquela coisinha, assim, tão aconchegante. Pessoal, quando você estiver precisando de um carinho, faça esse bolo aí, ó. Faça, porque isso aqui é uma demonstração de amor. Olha. Maravilhoso. Ó, se você fizer a receita, volte aqui e diga pra mim o que você achou. Eu vou ficar te esperando. Olha, contando uns minutinhos aí pra você vir aqui me contar, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por tudo. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no seu coração. Bye. Quer mais um pouquinho? Quer? Quer? Ó, olha. Não se esqueça de deixar aquela super curtida, um comentário. E se você tá chegando hoje pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal e eu fazer parte aqui das amizades lindas. Pessoal, aqui só tem delícias, ó. Delícias, delícias possíveis. Olha, olha. Sente cheirinho, sente. Meu Deus. Estou apaixonada. Por essa essência de laranja. Ai, I love you. Ai, I love you. Ai, I love you. Ai, I love you. Ai, did she? Ai, did she? Ai, did she?